Na Praia do Presídio, dia 20, hoje eu não vou tomar banho porque estou de roupa, calça e tudo mais, aí não vai dar tempo de enxugar, né? Como tá espumando na frente, subentende-se que o mar tá enchendo, quer dizer, não vai ser possível passar de um lugar aí pro outro. Vou tentar passar aqui, mas eu acho que não vai dar certo, força do vento aí, ó, é impossível, vou ter que subir ali e ir pela pista, né? Vai correr o risco de molhar o celular aí, não sei, então vamos tentar ir por aqui, vamos sair, ó, enchendo aí, ó. Quando eu vim fazer o esporte aí, tava água parada, agora tá enchendo, entendeu? Vou traçar uma reta aqui e ver se eu consigo entrar aí, ó. O carro da polícia ali, a espreita, bom de ver, viu? Vou traçar uma coordenada aqui porque eu conheço muito bem isso aqui, né? Vamos olhando o celular, vamos lá, valeu! E aí